Aplausos 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 Vá morar com o diabo que é imortal Ela quer viver igual Vá morar com o ser de pele que é imortal Ai meu Deus, ai meu Deus, o que é guiar? Ai meu Deus, ai meu Deus, o que é guiar? A nega lá em casa não quer trabalhar Se a panela tá suja lá não quer pagar Quer comer e culturado não quer cozinhar E se a boca tá lavada não quer resbomar E se um bicho tá no clube não quer apanhar E pra lá devagar com o outro não quer pagar Se ela deita de um lado não conseguirá A espera que ela vai e não quer enrolar Mas quer agora vai do lado para passear Ela quer viver igual Vá morar com o diabo que é imortal Ela quer viver igual Vá morar com o ser de pele que é imortal Ela quer viver igual Vá morar com o diabo que é imortal Ela quer viver igual Vá morar com o ser de pele 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 Valeu, valeu, valeu! Vá morar com o diabo que é imortal Ela quer viver bem mal Vá morar com o diabo que é imortal Ela quer viver bem mal Vá morar com o diabo que é imortal Já começou, eu quero mais bacharia, pode falar mais bacharia. Eu quero cantar uma música agora. Ai, gostei disso. Eu vou cantar uma música agora maravilhosa aqui, e eu fiquei sabendo que realmente essa música chama Sonhei que viajava com vocês. Vocês conhecem? Gente, vocês não conhecem essa música? Então eu vou apresentar ela para vocês. É uma música que está no primeiro ou no segundo disco da Cassia, não lembro. Acho que é no Marginal. A gente, nesse olho, é muito difícil fazer o repertório da Cassia porque tem muitas coisas interessantes e muitos compositores importantes. Então tem, por exemplo, aqui o Riachão que estava no Acústico, todo mundo conhece. Mas tem toda uma obra anterior que é muito bacana e que nem todo mundo conhece tanto. E tem, então, por exemplo, essa música que é o Sonhei que viajava com você, que é uma pérola, que é uma música que eu vim tomar na construção, grandissíssimo, que o compositor de São Paulo fez especialmente para a Cassia, e que tem um sentido um pouco um bico. porque pode ser tanto que viajava normalmente ou pode ser que viajava, sei lá, de uma forma espiritual também, não é? E a gente vai cantar ela assim. Com a nossa interpretação, tá? Mais ou menos assim. Vamos lá.